Então, a pubalgia, gente, muitas vezes, né, ela aparece em quadros clínicos ligados ao atleta de futebol e vai ser um comprometimento na região aqui do pubis. Só pra gente relembrar, né, pessoal, aqui no pubis a gente tem inserção de músculos importantes, então insere aqui no pubis os músculos abdominais aqui, reto abdominal, tá, e insere aqui no pubis os músculos adutores. Então, isso aqui vai estar ligado à biomecânica da lesão, à biomecânica da doença. Normalmente, o que acontece na pubalgia? Vamos acompanhar na figurinha aqui, ó, deixa eu ampliar. Uma sobrecarga do osso público, então pode ter associação do maior tônus adutor, menor instabilidade lombo-pélvica, ADM limitada do quadril, encurtamento do ilipsoas, aumento do tônus do músculo reto abdominal, disfunção da articulação sacrilíaca da coluna lombar. Então, tudo isso, gente, são alterações que vão acontecendo, que vão, vamos falar assim, são forças, né, que vão puxando a articulação, que vão alterando a articulação e acabam provocando uma sobrecarga nesses ossos, favorecendo a ocorrência, então, de um processo inflamatório. E daí, desse processo inflamatório, a gente vai ter essa lesão que pode ser, por exemplo, né, uma pubalgia crônica, então desenvolveu ao longo do tempo. Também, pessoal, a gente pode ter lesões traumáticas, né, pubalgia traumática, uma lesão mais aguda, tá?